Boa tarde. No vídeo de aula de hoje, a gente vai aprender, algumas pessoas sabem, outras não, os recursos que tem no seu notebook. São vários recursos, muitas pessoas não sabem. Então vamos enumerar alguns aqui. Eu vou até, de cabeça assim, vou botar aqui os nomes para a gente ver. No nosso notebook tem, vamos lá, enumerando. Muita gente não sabe, mas é importante saber. Os recursos são, número um, webcam, que é chamado de câmera. Câmera. Para você ver a câmera do seu computador, basta você chegar aqui e iniciar, aqui, e escrever a palavra câmera. Quando você escreve a palavra, aqui, pesquisar, pesquisar, aí escreve câmera. Câ-me-ra. Aí pronto. Aí apareceu a sua câmera. Sendo que, é, tem que fechar aqui, por causa da gravação que eu estou fazendo, não sei o que aconteceu. Entendeu? Bom, tem a câmera. Tanto a câmera que você pode tirar foto, como você pode também gravar coisas, né? No caso que eu estou gravando, câmera. Eu devia ter feito com a virtual, era melhor. Número dois. Você tem a calculadora. Calculadora. Tem dois tipos de calculadora. A padrão e a calculadora científica. Então, você escreve aqui, no pesquisar, cal-cu, já apareceu, calculadora. Aqui tem, tem a padrão, a científica, a representação gráfica, várias coisas, entendeu? Mas, vou clicar aqui para vocês verem. Tem aí a calculadora padrão, certo? Você pode fazer cálculo. E tem também a científica. Você bota aqui, ó, a científica. Que tem todas essas coisas aí, né? Você vai calcular a área, pi, várias coisas aí, quadrada, log, exponencial, um monte de coisa aí. Quem trabalha nessas áreas de cálculo todo, utiliza bastante essas coisas aí. Bom, sem ser calculadora, a gente pode ir de câmera, a gente pode também ver o 3. Você foi ter falado que é bloco de notas. Você tem um bloco de notas no qual você pode fazer uma opção de notas do que você quer. Você bota aqui, ó, escreve, bloco. Bloco. Apareceu o bloco de notas. Aí, no bloco de notas, você faz essa anotação, fica aí. Ou você apaga, entendeu? Bom, bloco de notas. Vamos ver mais. No computador, você também tem uma coisa que você pode usar. Não sei se é bloco de notas. É notas autoadesivas, né? Notas autoadesivas. Aí você escreve. Aqui em pesquisar. Notas. Já apareceu. Notas autoadesivas. Aí nessa nota você... Aí, ó, Felipe. Buscar Felipe na escola. Várias outras coisas que você pode escrever. Notas autoadesivas. Como também você pode fazer o seguinte. Você está no computador, você queira um relógio. O computador tem relógio, despertador e tudo. Você escreve lá, relógio. Como eu falei antes, é como se fosse uma ampliação, um escritório. Você tem tudo que um escritório tem, que você precisa. Então, você bota aqui, ó. Relógio, despertador. Vamos botar relógio. Re, lo, já apareceu lá. Você tem um relógio. Tá aí. Relógio. Tem temporizador aqui, ó. Tem temporizador. Tem alarme. Você pode botar um alarme no seu relógio. Pode se acordar. Cronômetro. Cronômetro, qualquer coisa. Até do curso aqui. Podia fazer isso aqui. Relógio mundial. Saber a hora que está tendo em várias partes do mundo. Que bacana, né? Ou seja, não é uma coisa pequena. É uma coisa bem grande. É uma coisa... Número 6, você pode também aqui... O meu computador, além da câmera. Ah, gravador de voz. Eu fui falar também, né? Você tem um gravador de voz. Ou de áudio. Vamos botar de áudio, porque outro dia saiu aí de áudio. Voz, áudio. Então, você bota gravador. Só aqui, ó. Grava... Já aí, ó. Gravador de som. Áudio, som. Então, você pode aqui, ó. Já fiz até o teste antes. Você grava o som aqui. Sai o som. Ó, aqui foi aqui. Esse aqui foi que eu fiz o passado, que eu não paguei ainda. Não, gravando, gravando, gravando. Que eu não paguei o outro. Tudo bem. Vamos adiantar por causa do tempo, né? O... Câmera, calculadora, bloco de notas, notas autoadesivas, relógio, gravador de áudio ou de som. Então, temos também uma lupa, sete. Eu sempre, aqui, quando eu vou fazer meus trabalhos, assim, coisa parecida, eu uso a lupa. Porque a lupa, muitas vezes, você... Essa aqui tem até, bota a luz, né? Tudo. Você tem que... No caso, eu conserto alguma coisa, eu olho para ver o que é que está acontecendo, exatamente, para poder consertar. Tipo, uma pesquisa. No computador também, aqui, no celular, tipo, você tem. Bota aqui, sete, lupa. Uma lupa. Se você tirar uma foto bem tirada, né? Aí, a lupa vai poder ver bem, né? O que está ali. Porque é uma boa imagem, né? Lupa. Apareceu aqui. Lupa. Aí, com a lupa, você... Aqui está em 100, você pode aumentar até não sei quanto, né? Aí, você vê com mais detalhe o que você tirou foto, o que você quiser pesquisar. Então, sete foi lupa. Então, câmera, calculadora, bloco de notas, notas autoadesivas, relógio. Gravador de som, lupa. O oito seria o que, assim? Gravador de som, lupa. Rapaz, é tanta coisa. Se me ver... No computador, você pode fazer... Aqui eu enumerei sete. Mas existem mais coisas, entendeu? Então, é isso. Ou seja, o nosso computador tem vários recursos. Tipo, um escritório onde você tem várias coisas que você pode usar. Agora, mudando um pouco dos recursos que estão dentro do tema, eu vou falar sobre... Muitas pessoas não sabem isso, mas eu vou botar aqui, que é... Aqui. Quando você está com o computador e queira pesquisar alguma coisa, queira mudar alguma coisa, queira melhorar alguma coisa no computador, Isso a gente fazia dentro do Windows 7, até antes. Aí você pega... Quando você quer entrar, ver e organizar o computador, muita gente não sabe, mas é importante saber. Você escreve aqui, pode escrever também. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Está aqui, você queira ver melhor alguma coisa se não... Ah, o nome aqui já está aqui. É painel de controle. Você pega e vai no painel de controle. No painel de controle, esse painel você pode fazer várias coisas. Por exemplo, aqui, backup e restauração para o Windows 7, de Windows 7, centro de mobilidade do Windows, espaço de amanezamento, você vê como é que está, gerenciamento de cores, mudar as cores, opção de indexação, reconhecimento de fala, peraí, você pode fazer com o seu computador, reconheça a sua fala, olha que massa. Sistema, ver qual é o sistema e como está, o Windows defende e vê como é que está o seu protetor, o seu antivírus. Barra de tarefa de navegação, conversão de remoto e aplicativo de área de trabalho, ferramentas do Windows, histórico de arquivos, opção de explorador de arquivos, recuperação também. Alguns cursos eu vou até, nesse aqui, eu acho que no finalização dele vai ser até 10, essa parece que é 9, eu vou falar sobre recuperação. Você está com o computador, você quer estar ruim, você pode recuperar ele. Solução de problemas também, centros de mobilidade, contas do usuário, você pode mudar, digamos. Que esse computador, você comprou de outra pessoa, está no nome de outra pessoa, você vem aqui, ó, conta de usuário, uma hipótese, e aqui, eu botei casa, nome administrador casa. No caso do meu, está como administrador, aí é difícil a pessoa mudar, mas quem não botou como administrador, pode mudar, entendeu? Vou voltar aqui. Então, tem essas coisas assim, você pode, no painel de controle, fazer várias coisas, entendeu? Tem mais coisas lá. Você pode ver a fonte, mudar a fonte, o mouse, pasta de trabalho, a região que você está, o áudio, o som. Então, você pode ver, mudar o que você quiser, data e hora, gerenciamento de credenciais, opções de internet, programas e recursos, reprodução automática, teclado, você pode melhorar alguma coisa no teclado, ou mudar do português para outro idioma, central de escriturização, dispositivo de impressora, você vê qual impressora você tem, gerenciador de dispositivo, opção de energia, os programas padrões, você pode botar o copo, o programa que você queira usar, o Windows, no caso seria o que? Ele sempre pede, você pode mudar tudo, mas se você quer ficar como o Google Chrome, como oficial, ou o Microsoft Edge, essas coisas assim. E o telefone moderno, no caso, antigamente a gente podia fazer isso com o telefone moderno, mas hoje em dia, celular, tecnologia, não precisa tanto disso, entendeu? Bom, então é isso, a aula de hoje vai ficar por aqui, na próxima aula, que eu acho que é décima, eu vou falar-se de como melhorar o computador, voltar o tempo, essas coisas assim. Quem gostou, dá um like aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, até mais.